Já poder da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil Brava gente brasileira, longe faz temor servir Ou deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil Ou deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil Viva a liberdade!